E aí minha galera linda, estamos em mais uma vez com mais um vídeozinho para vocês. E agora nós vamos falar sobre uma funçãozinha legal, onde nós vamos analisar momentos dessa função. Olha aqui, eu coloquei uma função bem legalzinha para você, tá? E pedi para você calcular uma expressãozinha numérica para mim. Só que nós vamos ter que analisar uma parte lá da matemática, bem tranquilinha, lá de número racional e irracional. Eu vou comentar rapidinho e vocês vão entender. Vamos lá, como é que eu faço esse exercício? Repare que eu te dei três partes dessa minha função aqui, f de x. Você vai usar esse momento para ela se o x for o cara irracional. f de x, você vai usar esse momento aqui dela se o x for racional. E esse cara que eu te desse valor foi maior ou igual a 1, exceção. E você vai usar essa partezinha da função se o x for racional e o x for menor que 1. Então vamos analisar, prestando atenção nos valores que eu te dei agora. Então vamos lá, como é que eu começo? Essa parte é fácil, olha. Primeiro, eu vou calcular para a galera esse f de menos 2. O que seria f de menos 2? O menos 2 é o número racional. Mas se você analisar aqui, o menos 2 é aqui, a reta real está aqui, certo? Aqui é o nosso número 1, que eu estou analisando aqui, o número 1 do exercício, tá? O menos 2, ele está aqui. Então eu estou vendo que o menos 2 é menor do que 1. Então eu tenho que usar nessa função, qual é o seu entendimento na hora de fazer o exercício? O menos 2 é o cara racional e ele também é menor do que 1. Então eu vou substituir esse menos 2 nessa parte da minha função f de x. Vai ser nesse momento que eu vou substituir o menos 2. Vê se está dando para entender devagarinho. Então vamos resolver. Como é que fica, então? Eu vou pegar esse camarada menos 2. Aqui tem um pontinho de vez, não precisa colocar onde é essa menos. E no lugar do x, eu vou substituir pelo menos 2. Menos 2 com mais 1. Então o f de menos 2 vai ficar menos vezes menos, é que os sinais vai dar mais 4 com mais 1. O f de menos 2 vai dar, ouviu lá, 5. Perceção aí, galera. Tudo bem, fim da primeira parte, né? Agora vamos para o outro número. Vamos lá, hein? O que é esse raiz de 5? Raiz de 5 não tem exato. Tem que bater lá na calculadora, que vai dar dois vírgulos quebrados. E você lembrou que você viu uma matéria que quando o professor disse sobre o número irracional, ele falou para você que eram as raízes não exatas e as dízimas não periódicas. Então se eu tenho uma raiz que não é exata, ele é o número irracional, galera. Então, olha bem, você vai procurar aqui na sua função e você está vendo que essa aqui, esse é o momento que eu vou usar da minha função. Eu vou substituir o raiz de 5 no lugar desse x, por quê? Porque ele está dizendo que é para usar essa parte da função se o x for um cara irracional. E eu sei que raiz de 5 é um cara irracional. Então eu vou substituir nesse momento da função. Então vai ficar assim, ó. f de raiz de 5 vai ser igual a, no lugar do x eu vou colocar raiz de 5 ao quadradinho lá fora do parênteses. Eu repito aqui o menos 1 e vou resolver essa continha, tá? Vou vir lá e tch, vem comigo. Então, lá na matéria irradicais de novo ano, vocês viram, simplificação irradicais, que se eu tenho aqui uma raiz quadrada é índice 2. E eu posso cortar com essa potência, fazendo ele direto, não é verdade? A gente sabe que ele vem aqui para dentro para cortar, mas daqui pode fazer direto. Então vamos lá, vai sair o 5 menos 1. Então o f de raiz de 5 vai dar 4. Beleza. Achei mais um pedaço do meu exercício. Vamos para a última etapa, que seria esse 3. Esse 3, todo mundo sabe que ele é um número natural, que ele é um número inteiro, que automaticamente ele é um número racional. Então esse 3 é um número racional. E está dizendo para eu trocar onde? Vamos lá. Essa aqui era racional, mas tinha que pegar o valor de x menor que 1. Essa do meio aqui também está dizendo que é para usar se o x for racional e ele for maior ou igual a 1. E 3 é maior do que 1. Então é nesse segundo momento da minha função f de x que eu vou substituir. Então eu vou ficar com f de 3, vai ser o seguinte, vai no lugar do x aqui e troca por 3. 3 por mais 2. Então f de 3 vai dar o quê? 5. Bom, achando esses três tautos aqui, eu preciso agora resolver o que ele me pediu. Calcule isso. Vou puxar uma setinha para cá, presta atenção. Uma setinha para cá. E é aqui que nós vamos resolver o que o cara pediu. Aí eu vou colocar, então, me acompanha aqui, então, o que ele pediu para calcular? O valor de f de menos 2 que deu 5. 5 mais, tem mais aqui, ó, mais. O f de raiz de 5 deu 4. Mais 4. Menos, boto menos aqui, menos. O f de 3 eu calculei e deu 5. Então, olha só que bombeirinho, você cancela os 5, comemos 5, sobrou 4. Essa aqui é a solução do nosso exercício de ensino. Bem, querido, tamo junto, pessoal. Dá um likezinho lá, se inscreve no canal. Não esquece de acionar o sininho. Tamo junto, professor Rodrigo na área. Beijinho. Tchau. 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 Tchau.